Enquanto o Bitcoin volta a subir e bate a região dos 42, 43 mil dólares, o número de Bitcoins nos exchanges é o menor da história e pode continuar caindo ao longo dos próximos meses, levando a uma escassez de Bitcoins nas corretoras. Meu nome é Wellington Silva, sou entusiasta e investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje ele vai fazer uma análise técnica do Bitcoin e mostrar alguns dados para vocês, mostrando o que pode vir e está por vir no Bitcoin a partir de agora. Se você é vendedor aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para ver se você não perde nenhum dos vídeos aqui do canal. Então, quer saber como se posicionar do Bitcoin nesse momento? Bora para o vídeo de hoje. Prontinho, pessoal, cá estamos então no gráfico do Bitcoin, gráfico de 4 horas. Vamos colocar aqui no gráfico semanal, primeiro para vocês terem uma noção de longo prazo do que está acontecendo. Se a gente for pegar aqui o gráfico semanal, olha só o que vem acontecendo. O Bitcoin vem formando um fundo bem claro aqui nessa região entre os 42 e os 38 mil dólares, que coincide justamente com um grande canal semanal de alta que eu já venho falando com vocês, que tem a possibilidade de levar o Bitcoin lá à região dos 75 mil dólares, coisas que eu já falei em outras análises. Então, esse é o cenário semanal. O cenário semanal, a perspectiva é que o Bitcoin vá buscar essa região dos 70, 75 mil dólares. O que descaracterizaria esse cenário? Seria se o Bitcoin perdesse a região aqui dos 36, voltando a cair e mostrando aí uma tendência de baixa semanal. Isso seria perigosíssimo e podia sim fazer o Bitcoin buscar a região dos 30, que é o próximo suporte, depois a região dos 20, tá? Mas se isso não acontece, se o preço não volta e cai abaixo dos 36, buscando os 30, não tem por que você se desesperar, porque tem toda a possibilidade do Bitcoin sim buscar a região aqui dos 70 mil dólares, pensando no médio prazo. Por enquanto, a gente ainda não tem um grande indicativo de que esse movimento aqui, esse triângulo formado aqui vai romper para cima e o preço vai explodir, tá? Mas como é o cenário do semanal, é o mais provável de acontecer. A gente tem aqui também uma linha de tendência de baixa que foi rompida e o preço depois formou esse triângulo, tá? Então, como ele rompeu a linha de tendência de baixa e indo para uma possível tendência de alta, ele pode também romper agora o triângulo, superar o topo nos 46 e entrar em tendência de alta no gráfico diário. Isso seria o ideal para quem está buscando fazer operações de curto prazo, operações de swing trade, swing trade com alguns dias ou até mesmo day trade, ou seja, o preço precisa entrar em tendência de alta, precisa superar essa região de consolidação antes de você ficar fazendo trade por aí, senão você tende a perder grana com o Bitcoin, beleza? Então, recapitulando mais uma vez, coisas que eu falei na análise passada. Enquanto não superar a região aqui dos 45, 46 mil dólares, a gente não está em tendência de alta ainda no Bitcoin, tá? A tendência ainda é de baixa e tem o risco do preço vir aqui e romper para baixo, beleza? Se isso acontecer, cara, esquece as compras, pelo menos pensando no curto prazo, ok? Se você compra para o longo prazo, se você faz investimento no Bitcoin no longo prazo, passando 5, 10 anos para frente, não importa, os preços estão subindo, estão caindo, foca em comprar todo mês, fazer aquela compra consistente que a gente já vem falando aqui há muito tempo para vocês, né? Desde 2019, 2018, eu acho que eu falo disso. Então, espero que vocês estejam nesse plano aí. Pensando agora no curtíssimo prazo, olhando para dentro do triângulo que foi formado, para aqui, dentro desse triângulo, a gente teve o preço do Bitcoin saindo aqui dessa região dos 38 mil dólares, até a região dos 42, batendo no topo do triângulo. Agora a gente deve ver uma correção pequena até os 40, os 40 mil e 500 dólares, para depois o preço voltar a subir, acredito que sim, o movimento vai ser de alta. Então, se você está esperando aí para o movimento de baixa no Bitcoin para comprar, cuidado, o ideal é fazer compras fracionadas e não ficar esperando uma queda brusca, porque essa queda brusca já aconteceu. O preço do Bitcoin já saiu da região dos 67, quase 70 mil dólares, né? 70, 69 mil dólares para a região dos 33. Então, se você não comprou, cara, provavelmente você perdeu o bonde, não fica esperando mais quedas agora, beleza? Foca nas compras mensais, focando no longo prazo. Dito isso, eu estou usando aqui a plataforma da Atani para fazer as análises gráficas para vocês. Se você não conhece, o link está na descrição aqui ou no comentário fixado. Você consegue usar várias corretoras ao mesmo tempo aqui na Atani, como, por exemplo, o que eu estou usando a Binance, a Coinbase Pro, a Kraken, a Bitstamp, a Home, a Bitfinex e a Kucoin. Então, várias corretoras que eu estou utilizando aqui. Eu poderia usar várias outras se eu quisesse para ter tudo em um lugar só e não ficar dependendo aí de abrir várias abas do navegador, beleza? Agora, indo aqui para uma análise mais fundamentalista, sem ser análise gráfica, a gente tem aqui o gráfico do número de Bitcoins, a porcentagem de Bitcoins que está nas corretoras, tá? Já desde de lá, de março de 2020, que essa porcentagem começou a cair, ou seja, as pessoas começaram a tirar os seus Bitcoins das corretoras e desde então só tem caído cada vez mais. Agora, a gente teve aqui recentemente, saindo dos 13,53% para os 13,21%. A gente teve aqui uma queda de 0,3%, que apresenta bastante em termos de Bitcoin. E a gente teve aqui uma queda gigante aqui, ó. Se a gente for pegar em número de Bitcoins, deve dar aí mais de 50 mil Bitcoins, pensando aqui nos 21 milhões, tá? Então, pensando aqui nos 19 milhões que tem em circulação, né? Vai ter em poucos dias 19 milhões em circulação. A gente está falando aqui de 57 mil Bitcoins tirados das corretoras aí nos últimos dias, tá? Por volta ali do dia 5 de março até agora, ao longo desse mês. Então, cara, a galera está vazando, sacando os Bitcoins das corretoras, ou seja, acumulando, pensando no longo prazo. Ou seja, a galera está acumulando, pensando no médio e longo prazo, beleza? Quando a gente olha aqui, então, além disso, né? Além dos Bitcoins saindo das corretoras, a gente olha aqui nos indicadores, como por exemplo, da relação entre os lucros realizados e prejuízos realizados, a gente vê aqui que no momento atual tem mais gente vendendo Bitcoin com lucro do que com prejuízo, tá? O que indica, normalmente, que as pessoas estão aí desacreditando nesse momento e vendendo Bitcoins para embolsar algum lucro que ainda resta, tá? E quando a galera está aí com esse medo do que pode acontecer, normalmente vem um movimento altíssimo, essa galera perde grana, tá? Então, pode pensar aí no longo prazo, pensando se no longo prazo, seria um cenário atual favorável aí para entradas de compras no Bitcoin, para fazer compras no Bitcoin. Aqui o indicador MVRVZ Score não está ainda nessa região verde, então, poxa, teria espaço, né? Se o preço fosse cair ainda mais, teria espaço para o indicador chegar lá na região perfeita para compra, tá? Mas se isso não acontecer, não quer dizer que seja um momento ruim para compra, até porque o Bitcoin já está há um bom tempo nessa região. Enquanto ele não perder a região dos 36, não tem por que ter medo de comprar Bitcoins, pensando no médio prazo, porque no semanal a tendência é de alta. No diário a tendência é de baixa, mas se romper os 46 mil, vai para a tendência de alta no diário também, e vale a pena se posicionar aí para o médio prazo, pensando em trades e não em investimento de longo prazo. Então, basicamente, é isso, pessoal. Estou otimista com o Bitcoin, pensando no médio prazo. Curto prazo, tudo pode acontecer, tá? Pode, inclusive, romper essa região aqui e ser um rompimento falso para baixo, depois voltar a subir. Mas no médio prazo, estou otimista de que o preço vai voltar a subir por conta do prognóstico aí semanal e mensal. No curto prazo, o gráfico diário ainda precisa superar a região dos 46 mil, mais uma vez falando, 46 mil, para, então, entrar em tendência de alta no curto prazo, tá? Enquanto isso não acontece, claro, fica de fora. Se você está pensando em fazer trades de curto prazo, espera um movimento que confirme esse rompimento dos 46 e confirme a tendência de alta para você voltar a operar. Se você entrar agora, saiba que o seu risco está bem relevante. Você tem que colocar um stop no mínimo lá nos 36 para que você tenha aí uma segurança de movimentação de preço até o preço do Bitcoin voltar a subir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu gostei se você gostou. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time. Tchau. Tchau.